Ele perguntou aqui se todos os inversores híbridos são de 48 volts. Olha, Wilds, existe inversores híbridos de 24 volts também, tá? E existe de 12 volts, mas é bem difícil de você encontrar, tá? Muito difícil. Em 12 volts, até onde eu sei e pude presenciar, inclusive, lá com a pan de energia solar, o máximo que você vai encontrar é de 800 watts, tá? 1000 VA ou 800 watts. Em 24 volts, a gente consegue até 3.000 watts. Inclusive, eu estou com um de 24 volts aqui, de 3.000 watts em teste, tá? Ele é 24 na entrada e 220 na saída, tá? Se eu não me engano, tem alguma coisa lá na Panda também de 24 e 127 na saída. Mas a grande maioria esmagadora você vai encontrar em 48 volts, tá? E assim, é uma tendência muito grande os sistemas fotovoltaicos trabalhar sempre com uma tensão maior de baterias, aumentar cada vez mais essas tensões de bateria, tá? Eu lembro que no começo aí com fotovoltaico, a gente só encontrava equipamentos em 12 volts, inversores em 12 volts. O pessoal só queria trabalhar em 12 volts, né? Porque tem uma mística muito grande aí que em 24 volts estraga as baterias mais rápido e tudo mais e tal. E aí de tanto eu trazer conteúdo no YouTube, estar sempre falando com as pessoas sobre esse tema, mostrando que não é bem assim, que se cuidar bem das baterias, fazer a instalação da forma correta, se você tiver em 24, em 48 volts, você não vai ter problemas. E que em 12 volts, mesmo as baterias estando tudo em paralelo, você também tem problemas, só que esse problema é maquiado. Você tem 4 baterias ali, por exemplo, de 100 amperes hora em paralelo em 12 volts. Se der problema nenhuma, você não vai sentir tanta diferença assim. É claro que vai reduzir drasticamente ali a sua autonomia, mas a pessoa não percebe tanto quanto em 24 volts ou quanto em 48 volts, mas também tem esse problema. E outro fato é que quanto maior for a tensão de trabalho, menor é a corrente, menor é as perdas e mais barato fica também o equipamento, porque eu trabalhando com uma tensão maior, eu tenho uma corrente menor, eu não preciso de trilhas muito grossas, eu não preciso de cobre muito grosso nos transformadores ou nos indutores, componentes são um pouco mais barato porque não precisa ser muito parrudo, dissipadores são menores, ou seja, facilita demais. Então, por esse motivo, a gente está encontrando com muita facilidade inversores em 48 volts e eu acredito que em breve a gente vai ter aí inversores em grande escala em 48, em 60, em 72 volts, que é o que acontece muito com no-breaks também. muito próximo da tensão de trabalho, de 127 ou 220. Quanto mais próximo a gente está dessa tensão, melhor para a questão de perdas, porém acaba se tornando um pouco mais perigoso, porque a corrente contínua, quanto maior for a tensão, mais perigoso é trabalhar nessas tensões e dar choque sim, já perguntaram na live anterior se dava choque, corrente contínua, dar choque sim é perigoso. Mas existe um inversor híbrido de tensões menores, mas é um pouco mais difícil de encontrar e geralmente eles custam um pouco mais caro. Então, se você puder trabalhar em 48 volts, tenta trabalhar em 48 volts. Aí muita gente reclama, mas em 48 volts eu preciso de 4 baterias, em 12 eu preciso de uma só. Realmente, de fato, esse é um problema, né? Assim, não sei nem se seria um problema, mas é algo complicado, porque você vai precisar de bem mais baterias, porém você pode ter certeza absoluta que um inversor em 48 volts, com 4 baterias de 100 amperes hora, ele vai te dar um rendimento e uma autonomia, você vai ter uma autonomia bem maior no seu banco de baterias, do que se você tivesse essas 4 baterias em paralelo, tá? Ou se você tivesse aí apenas uma bateria de 240, por exemplo, né? Ou duas de 240. Porque quando a gente trabalha com a tensão maior, a gente tem bem menos perda por aquecimento, por uma série de fatores. Isso faz com que você tenha uma autonomia um pouco maior no seu banco de baterias, tá? Inclusive eu mesmo aqui já estou trabalhando com 48 volts, já faz um tempinho já, tenho o sistema em 24, estou com 48 e está funcionando muito bem. Tenho uma experiência grande com no-breaks de 48 volts, de 72 volts também, tenho experiência com no-breaks que trabalham com 96 volts de bateria, e geralmente a gente coloca aquelas baterias de 17 amperes, é uma penca de baterias, tudo em série para trabalhar ali no no-break, e a gente consegue fazer um no-break aí de 3 mil watts aí, segurar aí por 4 horas, 5 horas aí com uma carga aí, metade disso, por exemplo, 1500 watts aí de maneira tranquila, tá? Então eu usei muito isso em sistemas de informática, em hacks de servidores, e funciona muito bem também, tá bom? Então é uma tendência, não vai ter como a gente fugir muito disso daí não, beleza? Bom, espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida aí, e acredito que talvez não foi aquela resposta que você imaginava, né? Tipo, de encontrar um inversor aí híbrido com tensão menor, por exemplo, um de 3 mil watts em 12 volts, como a gente encontra em inversores, mas infelizmente é isso, não tem como a gente fugir disso, tá bom? Então... Obrigado.